Bom dia para você, bom dia para seus familiares, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus colaboradores, para todos que você tem um carinho todo especial, um bom dia mesmo, uma semana de muita alegria, de muita bênção, de muita saúde, de muita prosperidade, para todos que você tem esse carinho todo especial, nosso programa já está no ar, que pode ser visto todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, pela sua TV Mar, canal 25, agora deixa eu te dar uma dica, que eu sempre venho falando sobre essas dicas, mas vamos repetir, porque de repente tem alguém que não sabe ainda, você pode pedir para o seu amigo, parente, por exemplo, assistir o nosso programa pela gazetaweb.com, se ela ainda não é assinante NET, não pode acessar o canal 25 da NET, pode assistir pela gazetaweb.com, lá na primeira página, como o Fábio está mostrando aí para a gente, na parte esquerda, tem o nome TV Mar, você clica em cima do nome TV Mar, e você vai estar assistindo simultaneamente, ao vivo exatamente, pela TV Mar, toda a programação que está exatamente no ar, no entanto, você pode, portanto, você pode indicar através da gazetaweb.com. E aí você pode falar o seguinte, Ariel, a pessoa que eu gostaria que assistisse a matéria, o entrevistado de hoje, o seu programa hoje, ela não pode assistir nesse horário, daí você pode dar dica através do YouTube, lá na página principal do YouTube, o Fábio está mostrando, você vai digitar lá em cima, TV Mar, canal 25, é, entra, vai aparecer a primeira página da TV Mar, vai clicar outra vez em cima do nome TV Mar, e você vai estar assistindo os programas atuais, os últimos programas da TV Mar, canal 25. todos os programas aí, inclusive nós queremos agradecer, né, aos nossos internautas, que tem dado muita alegria, né, para toda a TV Mar, pelo número de acessos, é, dos nossos programas, portanto, a TV Mar agradece. Olha aqui, olha, hoje no nosso programa nós vamos receber, é, Rafael Pereira, ele vai falar sobre um evento de moda, que tem, foi intitulado, Valor Além do Preço, que irá reunir diversas pessoas para discutir o assunto de moda na nossa capital, no nosso estado. Deixa eu te falar uma coisa baixinho, assim, para que nem todo mundo escute, vamos lá. Olha, tem muita gente que gosta desse negócio da moda, de estilos, de produzir, muita gente mesmo, só que também muita gente não sabe que pode se tornar um grande negócio, pois é, além de você fazer o que gosta, você vai estar com uma grande ferramenta para produzir muitos recursos para você e para a família, pois é, então, vale a pena você assistir essa entrevista com o Rafael Pereira, ele vai falar sobre este evento de moda que vai estar acontecendo esta semana aqui em Maceió. E a gente vai ver também uma reportagem especial feita nas piscinas naturais de Pajussara, olha que coisa legal, então vale a pena. dois grandes motivos para você assistir o nosso programa de hoje, tá legal? E além disso, você pode também participar do nosso programa ligando para o 33 77 90 97, que é o telefone da TV, ligue, se você não tem muita habilidade com o WhatsApp, que daqui a pouco eu vou te dar o número do WhatsApp, você liga para a TV, pede a presença da equipe aí na sua rua, no seu bairro, para denunciar uma irregularidade, um crime, pode convidar. Você tanto pode se identificar, como pode também não se identificar. A direção do jornalismo, o Vondem Malta, vai mandar a equipe, a Laira Santa Rosa, as repórteres Laira Santa Rosa e a Morena estão aí sempre com muito carinho para receber a sua ligação e responder também com muito carinho, porque nós ficamos felizes por podermos estar prestando um grande serviço à população. Você também pode, através do WhatsApp, é o 8107-9872. 8107-9872. Pode mandar fotos, imagens, pode mandar vídeos e com certeza a gente vai sim com muito carinho atender a sua solicitação. Portanto, fica aí as dicas para você entrar em contato com a gente, com a TV Mar. E o estado de saúde do arcebispo de Maceió, Dom Antônio Muniz Fernandes, é estável. Ele se recupera de uma cirurgia no coração realizada na última quarta-feira. E aí, durante o final de semana, ele precisou ser internado na unidade de terapia intensiva, após sofrer uma arritmia cardíaca. A previsão é que o arcebispo receba alta no próximo dia 27. Portanto, que Deus contemple e ajude aí na recuperação do Dom Antônio Muniz Fernandes, né? O arcebispo de Maceió, está certo? Então, fica aí esse, e todos que possam orar, rezar pelo arcebispo, para que ele possa sair o mais rápido possível para dar sua assistência religiosa, espiritual, àqueles que tanto precisam, né? Então, a gente fica pedindo a Deus pela saúde dele. E as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2015, começa hoje. A previsão do Ministério da Educação é que elas comecem a partir das 10 horas no site do INEP, exatamente no site do INEP, através do endereço eletrônico, enem.inep.gov.br. Está aí na sua tela e você pode anotar, passar para o filho, para o sobrinho, para o neto. E o exame será realizado nos dias 24 e 25 de outubro. E as inscrições seguem até o dia 5 de junho e custam R$ 63,00. Particularmente, eu acho caro. Nem todo mundo tem R$ 63,00 para pagar uma inscrição. Eu não acho muito barato, não. Para muita gente pode ser insignificante, mas para outras pessoas é um valor significante. É um valor relativamente alto. E a Unidade de Emergência do Agreste informou que o número de acidentes de trabalho tem aumentado no interior alagoano. Essa informação é confirmada através dos dados de atendimentos dos primeiros quatro meses de 2015, segundo as estatísticas, esses foram registrados, esse ano, aliás, foram registrados 38 pacientes vítimas de acidente de trabalho. Enquanto no ano passado foram 23, realmente é um número muito alto. E a Unidade alerta que esse número pode ser ainda maior, já que muitos acidentes de trabalho registrados na região são obtidos, né? E subnotificados, portanto, acredita-se que este número ainda é maior. Mas vamos passear pela nossa Gazeta de Alagoas de domingo, de ontem. Mas como hoje não tem Gazeta, a gente fica aí lendo a Gazeta, vendo as notícias da Gazeta de domingo, que muita gente termina aqui comprando hoje, né? Muita gente compra. Eu vejo pessoas comprando exatamente na segunda-feira a Gazeta de domingo. Algo que eu achei importante, negativo, triste, que a Alagoas perde mais de 13 mil postos de trabalho em apenas um mês. Um mês. Muito importante que o Ministério do Trabalho, que o Estado, que o município, que o governo, possa contemplar, incentivar também os empresários. Eu sempre digo que os empresários também são muito maltratados, são os principais pagadores de impostos, né? E são os que são mais maltratados. Muitas vezes até desrespeitados, como eu já citei aqui. É necessário que cuide, que possamos evitar, né? Não é tanto desemprego no nosso Estado, tá legal? Vamos cuidar com o carinho das empresas, dos empresários, para que pessoas possam ser contempladas com o emprego. Porque eu sempre falo aqui que trabalho, emprego é vida, é dignidade, é perspectiva, é esperança, né? Olha que coisa legal. Churrasquinho de gato, né? Muda a vida de alagoana, é um churrasquinho, é no interior aqui de Alagoas, é a Lúcia, mais conhecida como Lucinha do churrasquinho. A mulher é preparadíssima, tem visão. E a gente fica muito feliz com isso, porque ela teve uma percepção de mercado, exatamente que a levou a perceber, né? Essa percepção, que o churrasquinho poderia também dar muitos recursos para ela. E eu sempre falo, não importa o que você faz, não importa. O importante é que você faça bem feito, né? Cidraque Ferreira. O importante é fazer bem, com determinação, com alegria, né? Que pague um preço, mas não é o preço apenas o financeiro, não. É do desgaste emocional, muitas vezes, para investir naquilo que você acredita. E ela, com certeza, acreditou, está acreditando e consegue aí viver, viver bem, vendendo o seu churrasquinho. Olha, tem gente que tem advogado passando necessidade, tem médico passando necessidade, tem cabeleireiro passando necessidade, mas também tem cabeleireiro muito bem de vida, tem médico muito bem de vida, tem advogado muito bem de vida, tem churrasqueiros, né? Ou churrasquinhos, proprietários de churrasquinhos, bem de vida, tapioqueiros, não importa o que você faz. O que importa é que você tenha organização, determinação, visão de mercado e invista na sua vida. É uma imagem também muito legal aqui, o Silva, meu amigo Silva, né? Está aqui João Jacózinho, Joãozinho e outros ídolos do passado se encontraram ontem, no domingo, no estádio Rei Pelé. Está aqui as figuras veteranas aqui do futebol alagoano. Portanto, um abraço a todos também, que deram também muitas alegrias para as torcidas aí azulinas e regatianas, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Você lembra do que eu falei? Agorinha, agora mesmo, com a Lucinha do churrasquinho? Então, ela pega o churrasquinho e faz um grande negócio. O nosso entrevistado de hoje, Rafael Pereira, vai falar sobre a semana da moda aqui em Maceió. E aí, muita gente gosta desse negócio de moda, mas muita gente também não sabe que pode ser um grande negócio. E o Rafael Pereira é quem vai dar todas as dicas para a gente, daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Não sai daí que a gente volta já. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando tiver. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e Enasp. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Sou por Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL2503RQE1874. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é Reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é Reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é Reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é Recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de Repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os cinco R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital. E com a sua participação, a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Mastofa de Frutas, Nectar de Frutas Coringa. O melhor alimento líquido, Nectar de Frutas Coringa. Percebo, ovo, a manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais! Dois sabores light, uva e tesí. Seis sabores tradicionais. Contem ferro e vitaminas A e C. Nectar de Frutas, venho pra você! Nectar de Frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. O melhor da fruta para a sua família. Pois é, estamos de volta. Eu quero mandar um forte abraço para o pessoal do Senac, o pessoal do Sesc. Também para o doutor Wilton Malta, presidente da Fé Comércio, que aniversariou semana passada e fez ali uma grande festa no Sesc. Muita gente dando muitos abraços no Wilton Malta. Um abraço também para a Thelma Ribeiro, diretora do Senac, o Willis Albuquerque, diretor do Sesc, a Clea também, toda a equipe do Sesc e Senac, com muito carinho também, que vem formando muitos profissionais ao longo de mais de 60 anos. Gente, o serviço de atendimento móvel, de urgência, alerta para o grande número de trotes telefônicos e seus riscos. E de acordo com dados da SAMU Arapiraca, de cada 100 chamadas recebidas diariamente na região, 80 são alertas falsos. O risco desse tipo de brincadeira é que toda uma equipe é deslocada para ocorrência falsa. Neste momento, pode ter vítimas realmente precisando de socorro. Eu ainda pronunciei aqui a palavra brincadeira, mas eu quase que não pronunciaria essa palavra. Porque, na verdade, esse tipo de crime, porque isso é um crime. Era muito interessante que a polícia pegasse pelo menos um, deixasse apenas um dia preso. É, sem fiança, um dia. No outro dia, solte. Para que alguém pudesse tomar como exemplo, olha gente, a casa 100 chamadas, 80 chamadas falsas. Além de falta de educação, de cultura, de responsabilidade, um crime realmente cometido aí pela população. E é bom que alguém, a polícia pegue realmente e prenda uma, pelo menos, dessas pessoas que estão cometendo esse crime. Gente, agora, a Enseada de Pajussara é um verdadeiro tesouro natural que pertence aos maceioenses, mas essas belezas estão ameaçadas e precisam de muita atenção. A nossa repórter, Laira Santa Rosa, tem mais informações. Vamos conferir. Na Enseada de Pajussara, a água do mar é quente e cristalina. Da superfície, é possível ver a areia branquinha, sem falar na cor que oscila facilmente entre o verde e o azul. A beleza é tão grande que os artistas não resistem e a retratam em forma de música e poesia. As piscinas naturais ficam a dois quilômetros da costa e são, sem dúvida, atrativas o suficiente para que o passeio de jangada seja o destino turístico mais procurado na capital. É muito bom as piscinas aqui, é uma paisagem bem bonita, bem bacana, bastante peixinha para visitar, recomendo. Por trás de tanta beleza, existe o perigo da degradação ambiental. O uso desordenado do espaço por jangadeiros e turistas deixou a área das piscinas naturais de Pajussara saturada nesses mais de 50 anos de exploração e sem os cuidados necessários. Os corais sofrem com os passeios dos barcos que passam por cima deles. Tem também os visitantes, que se arriscam na descoberta do universo marinho e não se dão conta da sensibilidade do local. Os peixes estão acostumados com o excesso de alimentos jogados pelas pessoas. Sem falar no lixo, que aparece boiando por toda parte e não passa despercebido entre os visitantes. Eu acho que está havendo um descuidozinho da própria população por causa da poluição. São sacolas, plásticas, fraldas, inclusive até preservativos no mar. Eu acho que deveria haver uma maior consciência de todas as pessoas que frequentam esse paraíso. Cada um fazendo a sua parte, com certeza vai despoluir esse paraíso aqui que é Maceió. O espaço da piscina natural utilizado para os turistas compreende apenas 1% da área recifal. Existem normas do Ministério do Meio Ambiente que orientam sobre a conduta correta a ser seguida pelos turistas, mas os jangadeiros que vivem do local não ajudam na conscientização. Entre as normas está a proibição da coleta de conchas, estrelas ou corais. Nunca jogar ou deixar o lixo na região. E o fundeio das embarcações devem ser feitas na areia, para evitar a destruição dos corais e outros organismos. A área da piscina é uma área mais reduzida, então é uma área de sacrifício. É uma área que está separada para que as pessoas, às vezes, até caminhem nas partes de areia, apesar de a gente ter a recomendação de não caminhar sobre as partes dos recifes. Então, o que acontece? Você tem uma baixa da vida marinha no local? Tem. Mas a nossa intenção é que você tenha áreas diferenciadas para poder preservar a vida marinha. Apesar de toda essa situação, bem pertinho dali, ainda na enseada de Pajussara, existe um ambiente pouco explorado. É a Piscina do Amor, uma área recifal de 42 hectares que pode se tornar zona de exclusão. O visual é inspirador e único. É o retrato da necessidade do setor turístico em preservar a biodiversidade para que ela cresça e se expanda, protegida da destruição feita pelo homem. Cinco minutos depois de a gente embarcar na Praia de Pajussara, a gente chegou aqui na Piscina do Amor. Esse lugar que só de olhar dá vontade de mergulhar e conhecer. E é isso que a gente vai fazer agora. Descobrir os segredos do universo marinho é preciso submergir cerca de seis metros. Cilindro, nadadeira e roupa de neoprene são alguns dos acessórios para embarcar nessa aventura, que só é possível através do mergulho. Já na água, é preciso ter calma e paciência. Aos poucos vão surgindo as belezas escondidas da superfície. O fundo do mar é único. O silêncio ajuda a aguçar a visão, o que ressalta ainda mais as belezas da vida marinha. Da areia branquinha vão surgindo formas rochosas e animais pouco vistos. Os corais crescem livremente e se expandem para serem berçários das mais variadas espécies naturais, inclusive da estrela do mar vermelho e do peixinel, animais que estão ameaçados de extinção. Ouriços, camarões e polvos são facilmente encontrados nadando na região. A importância é muito grande de preservar essa área, porque a gente passa a ter mais vida aqui. Aqui na área da Pajussara não há muita questão da preservação. A gente tendo essa área aqui preservada, a gente vai cada vez ter mais vida aqui. Essa área já é muito bonita, é muito legal, tem muita vida, vários tipos de corais, vários tipos de peixe. E com a preservação a tendência é isso aumentar, é termos cada vez mais vida e mais diversificada. Caso seja transformada em uma zona de exclusão, a Piscina do Amor poderá ter seu uso limitado. As atividades como a pesca, visitas e mergulhos serão proibidas, evitando que no futuro o local fique degradado, como estão as famosas piscinas naturais da Praia de Pajussara. No local, três boias com alerta do uso restrito já foram instaladas em fase de teste. Mas sem fiscalização, elas não têm sido respeitadas. No momento que nossa equipe estava no local, flagramos um pescador capturando polvos com uso de desinfetante e arpão, que é proibido por lei. O pescador até tentou disfarçar, mas quando viu que estava sendo filmado, acabou deixando o animal fugir. Nós vamos demarcar todo o entorno da Piscina do Amor. Nós já fizemos uns testes com as boias aí, e bem bacana que é material até reciclado. Vamos cercar toda ela, colocando área proibida, e a partir daí o IMA vai desenvolver a ação de fiscalização. Vamos fazer convênio com outras instituições que utilizam essa área para que façam monitoramento, e no caso de constatar qualquer atividade sobre esse recife, comunicar o IMA. Fica proibido praticamente tudo, desde lazer, recreação, fundeio de embarcação, navegar sobre o recife. O que vai ser permitido somente é a partir de pesquisa, de monitoramento, de evolução desse recife durante o tempo que ficar fechado. Essa ação vai facilitar a reprodução de organismos marinhos e permitir o repovoamento de outras piscinas localizadas na mesma região, garantindo assim a preservação desse novo e rico ecossistema, que tem a cara de Alagoas. Mergulhar no azul piscina, no mar de Pajussara, deixar o sol bater no meu rosto, ai que gosto me dá. E as jangadas partindo para o mar, para pescar, minha sereia, Marcelo, minha sereia, Marcelo. A cidade é a orla mais linda do mundo. Ai as vezes alguns cariocas vão chegando aqui, que eu tenho intimidade, falam se prepare para conhecer a orla mais bela do mundo. Cadê rapaz, sou carioca, pô, carioca. Vai lá, olha lá rapaz, quando ele volta, fala, Ariel, o negócio é bonito mesmo. E aí a Laira Santa Rosa deixa a gente com inveja, né, mergulhando. Eu que sou um grande mergulhador, tenho tudo para ser um destaque mundial em mergulho. E a Laira Santa Rosa lá mergulhando, fazendo inveja aqui a gente. Parabéns, Laira, pela reportagem, pela matéria. Gente, acontece nos próximos dias, hoje, a partir de hoje, 25, até o dia 29 de maio, a segunda edição da Semana de Moda e Comunicação, denominada FAB, abreviação de Fashion Art Business. O evento acontece exatamente no campus Amélia Maria Uchoa, na Universidade Integrada Tiradentes, a UNID, e tem como objetivo movimentar o mercado da moda alagoana, né, com discussões relevantes. E exatamente esse ano o evento tem como tema principal o valor além do preço. Eu estou muito curioso aí para saber essa denominação, né, o valor além do preço. E aí para contar um pouco mais sobre esse evento, está aqui ao meu lado Rafael Pereira, ele que está coordenando aí esse grande evento para a nossa capital, para o nosso estado. Rafael, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia. O que é FAB? Por que FAB? Primeiramente agradecer a participação, bom dia a todos, bom dia Ariel. Agora sim, falando sobre o FAB, né, por que FAB? Por que Fashion? Por que Art? Por que Business? Escolhemos essas três palavrinhas, que é uma abreviação, para tentar traduzir um pouco o nosso, o conceito do próprio evento. Mercado, né, Business, mercado como negócios, a moda como arte e a moda por princípio fashionista, tá? Então, é traduzir esses três elementos que nós temos que entender que moda, ela é um negócio, moda também é arte e moda também é um princípio fashion, um princípio de também estar bem consigo mesmo, trabalhar essa questão da autoestima. Então, essas três coisas, elas devem estar alinhadas para construir o cenário hoje que nós acreditamos para Alagoas, para aquilo que a moda precisa no cenário alagoano. Então, é essa mais a visão. Rafael, a moda, na verdade, ela é algo viciante mesmo, né? Mesmo quem não tem muita habilidade, tem uma paixão, tem um interesse, tem um desejo, uma vontade, né? E aí, uma coisa viciante, algo que é desejada por quase todo mundo, pode também se tornar um negócio lucrativo. E eu estou percebendo pela denominação aí, né, o FAB, né, você está exatamente trazendo para a população alagoana a ideia da moda, da arte, como um grande negócio, até porque business significa o negócio, ou negócio. Isso, traduzindo. Traduzindo significa negócio. Então, nós queremos começar a pensar uma moda menos empírica, né, ou seja, o que é o empirismo? É você construir um conhecimento a base daquilo que você faz, né, porque hoje, muitas pessoas que trabalham hoje com moda não vêm oriundas de um conhecimento técnico, científico. Perfeito, correto, concordo. Vêm muito daquilo que vêm construindo no seu dia a dia, daquilo que vai percebendo, daquilo que vai lendo, ou até mesmo o princípio autodidata, né? Então, nós estamos começando a trazer pessoas para tentar fomentar criticamente as pessoas que constroem moda no Estado, né, para começar a vislumbrar, né, propostas de negócios mediante a moda, né? Hoje, existe sim, em Alagoas, vários negócios movidos à moda, mas será que, de fato, esses negócios, eles são construídos, edificados num princípio teórico-científico, num princípio de conhecimento, né, tirando um pouco esse lado do empirismo, ou tirando um pouco de lado, ah, minha mãe deixou para mim esse negócio, eu herdei essa proposta dos meus pais, né? Será que, de fato, a gente está construindo um cenário que construa em si uma corrente de moda, com conhecimento, mais técnico, partindo do princípio tecnicista, que eu conheça as roupas, as malhas, as peças, né? Como é que eu conheço também a modelagem, não somente esse conhecimento rasteiro que nós temos hoje na capital. Muito bom, Rafael. É o seguinte, você é muito novo, você é alagoano. Sim. E se você não tem ainda nenhum fã, que eu acredito que já tenha muitos fãs, né? Ah, acredito que não. Você já pode me colocar aí como primeiro fã do Rafael Pereira, né? Agradeço. Rafael Pereira. Isso. Rafael Pereira, primeiro fã. Corretíssimo, muito boa ideia. E o que é interessante é que você é novo e teve toda essa visão, até porque você é uma pessoa preparada, é da Universidade Tiradentes, realmente é preparado, mas além da preparação, você teve a iniciativa de trazer para a população alagoana, que vem exatamente de uma arte do pai, da mãe. Isso. É o empirismo mesmo, né? Aquela coisa que era dele mesmo e que falta, muitas vezes, a visão do negócio, o fundamento para o negócio e tratar a moda, a arte como negócio. Essa é exatamente a ideia e vai ter alguns workshops, algumas palestras voltadas para segmentos individuais da arte, da moda. Então, quando nós construímos o evento desde a primeira edição, nós queríamos tirar esse princípio que você citou muito bem, né? Do tradicionalismo e do paternalismo e tentar perceber, ou fazer com que as pessoas percebam, que você pode ter um negócio lucrativo. O seu negócio não é simplesmente uma brincadeira, é um negócio que tem que gerar receita, tem que ter renda. Ser tratado como um negócio, uma empresa. Então, quando a gente construiu desde o ano passado, nós sempre pensamos em palestras e workshops de construção crítico para esse tipo de visão. Então, nesta edição, nós estamos dividindo em dois dias a parte das palestras, um falando sobre a beleza, o princípio de beleza, autoestima, fotografia. Quando você fala princípios, o princípio de beleza, você está falando da característica mesmo, da beleza. Isso. O que é que nós temos hoje como beleza? Nós temos belezas estereotipadas. Certo. O que é o estereótipo? É aquela pessoa magra, do cabelo liso, né? Que tem que ter aquele tipo de modelagem, tem aquele tipo de estrutura, tem que ter aquele certo tipo de altura. Hoje, beleza não é somente esse padrão que essa moda determina. Hoje, nós estamos buscando mais uma beleza natural, uma beleza real. Por isso que o Temer valorou além do preço. nós temos que perceber que as coisas não estão simplesmente estigmatizadas no preço, mas a beleza, ela pode ser uma coisa maior. Ou seja, uma das palestrantes do primeiro dia que a gente está trazendo, que é a Raíssa Nicássio, e por incrível que possa aparecer hoje, ela está entre as dez mulheres mais influentes na internet, dez jovens, ela é daqui de Arapiraca. De Arapiraca, rapaz. E por incrível que possa aparecer, nós temos um Arapiraquense que hoje é conhecida nacionalmente, até mesmo mundialmente, né? E é uma das dez influenciadoras das jovens mulheres, e ela trata exatamente dessa beleza real, porque ela assumiu a sua característica principal, né? A sua característica afrodescendente, a característica do cacho, os seus cabelos cacheados, né? E ela desenvolveu toda uma técnica, né? De trabalhar essa questão dos cachos, como você pode ter cachos volumosos, e deixando esse estereótipo de que a mulher bonita tem que ser mulher de cabelo liso, né? E outras coisas mais que ela ensina no seu vlog, no seu canal do YouTube. Ou bem como a gente vai trabalhar também nesse primeiro dia essa questão de estética e beleza, justamente isso. Não é simplesmente você ter uma roupa bonita, ter uma foto e demonstrar isso nas redes sociais, o seu look do dia, né? O que é que está por trás do backstage de moda? O que está por trás do colunismo de moda? Então, essa é uma das questões que a gente vai tratar no primeiro dia. O colunismo com o princípio estético de status, né? A beleza real com a raiz sanicácio. E também a gente vai tratar sobre o que está por trás, como é que uma mulher pode chegar, aparecer naquela fotografia. Qual é a construção que se passa por trás de uma foto na parte de moda, né? Como é que é a maquiagem, que tempo ela demora fazendo a maquiagem, que tempo ela demora para fazer o seu corte de cabelo, até a escolha da roupa, como é que ela vai se vestir, como é que ela vai se comportar, qual é o cenário para depois bater aquela foto em si e demonstrar para a sociedade. Como você faz uma construção de moda para ser construída nas redes sociais? É essa a visão. Então, nesse primeiro dia, nós vamos tratar desse tipo de beleza, desse tipo de padrão estético. Essa palestra vai ser exatamente voltada para esses profissionais de bastidores? Isso, grande parte sim, dos bastidores. Eu não estou entendendo o seguinte, a palestra vai ser exatamente só para mostrar para o público a construção ou o comportamento também de cada profissional desse envolvido? Exatamente. Quando a gente mostra o por trás, o backstage, a gente está mostrando como é que o profissional, o fotógrafo se constrói. É o backstage, né? Exatamente, é o profissional que está por trás. Isso, exatamente. Então, como é que o fotógrafo, como é que a visão do fotógrafo, qual é a visão da modelo, qual é a visão do maquiador, qual é a visão do cabeleireiro, qual é a visão dos assistentes, qual é a visão da pessoa que está fazendo a editoria da moda, da editoria das peças de roupa, qual é a visão do cliente que está produzindo esse tipo de foto, né? Hoje nós temos um público muito visual. Então, para eu poder consumir um produto, por exemplo, uma peça de roupa, eu preciso ver o que está alguém usando. Quando você fala um público muito visual, você se refere realmente ao consumidor lá na ponta. Ao consumidor que a gente vê mesmo. Isso, você consegue consumir algo sem ver o produto? É, muito difícil. Então, se eu tenho um negócio, se eu hoje sou uma empresa de moda, construo minhas peças de roupa, eu preciso demonstrar à sociedade o que eu vendo. E esse produto que eu estou vendendo para a sociedade, ele precisa ter um padrão comercial para atrair o meu público. Muito bom, porque, Rafael, quando você fala, por exemplo, alguém constrói um vestido, uma peça de roupa belíssima, sabe? Riquíssima, mas ele precisa saber também expor aquele produto. Exatamente. E o treinamento, os temas, as palestras, elas vão estar exatamente envolvendo todos esses fundamentos para que esses profissionais possam ter um desenvolvimento empresarial... Nos seus negócios. Nos seus negócios. Claro. Você citou muito bem, eu tenho lá o meu vestido, mas como é que eu vou mostrar esse vestido ao meu público? Qual é a pessoa mais ideal? Que tipo de modelo tem que estar usando? Que tipo de foto vai traduzir a essência da minha empresa? Quais são as redes sociais que eu vou demonstrar? Quais são os fotógrafos que eu vou utilizar? Porque cada fotógrafo tem uma visão diferente, dependendo da visão do seu cliente. Então, a gente vai trazer esse princípio para as empresas. Olha, eu não tenho muita experiência nesse negócio, não. Mas assim, não sei de que forma você pode ajudar, pode colaborar, sim, muita gente. Porque, de repente, o... Um grande fotógrafo, ou grande cabeleireiro, um grande estilista, ele precisa de outros profissionais com outras habilidades, preparados para outros segmentos que vai colaborar com ele. Exatamente. Então, ele precisa desse entendimento também? Hoje, temos que entender que o mercado não se faz sozinho. Com uma única habilidade. Com uma única habilidade. Correto. Hoje, nós temos... Claro, existe o perfil do profissional multitarefas, né? Que tenta abraçar quase todos os tipos de profissão. Nós temos que entender que você ser um profissional que queira fazer tudo, você não faz nada. Não faz. Você tem que ser bom em uma coisa ou em duas, né? E atrair as outras pessoas que são boas naquele aspecto importante e construir um princípio de trabalho mais formidável e mais empresarial. Mas sabe, Rafael, eu vejo isso como um problema também. Falta de educação. Quando falo de educação, não é um tom de crítica, não. É falta de conhecimento. Sim. Questão até cultural. Isso. E que eu estou percebendo que os alagoanos, de um modo geral, estão agora que estão começando a perceber que ele sozinho não vai conseguir... Porque assim, está começando, aí ele é marqueteiro, publicitário... Exatamente. Gerente, financeiro e artista. E quem cria as peças. Para aí, mas depois não dá mais. Ele tem que procurar uma pessoa para a área da publicidade. Quando melhorar, vai se preenchendo de outros profissionais. Correto. Para ele continuar o crescimento, senão ele chega naquele estágio e para. E é necessário esse conhecimento. Hoje, segundo os dados, até mesmo do sistema S, a alagoas é construída e edificada através de micro e pequenas empresas. Dessas micro e pequenas empresas, depois de cinco anos, mais de 50% fecham. Ou então, ou seja... Mais de 50%. Mais de 50%. Depois de cinco anos, a empresa já está fechando. Então, por quê? Porque é justamente essa visão que você acabou de citar. Eu sou tudo. Eu sou dono, eu sou a pessoa que cuide das redes sociais, a pessoa que faz a publicidade... Formação publicitária, formação de tudo. Formação de tudo. E até mesmo esse conhecimento empírico. Ou seja, eu vou construindo, eu vou edificando, mas depois de cinco anos, você não se profissionaliza. E não traz pessoas que tentam construir uma visão mais profissional para o seu negócio. Você não pode ser sozinho. Você tem que ter um plano de negócios, construído através desse princípio, edificado através da sua visão de negócio, para depois manter a essência, a ascensão do seu crescimento. Muita gente, por falta desse conhecimento que a gente está tentando trazer com a Semana de moda, acaba fechando o seu negócio. E isso não é simplesmente aquela loja que vende roupas caras, não. É aquela lojinha do Jacintinho, que também trabalha com moda. Se você for na rua principal do Jacintinho, você vê várias pequenas empresas que trabalham com moda. Como é que você... E moda, essa moda popular. Mas como é que essa moda popular também, ela também precisa atingir ao público do próprio bairro. Claro. Como é que ela vai ser construída? Como é que eu vou trabalhar esse princípio? E é essa visão que a gente quer traduzir. O Sebrae, ele vem tentando já há alguns anos, e com muita propriedade, com muita precisão, preparando muitos microempresários. Isso. Outros, uns quatro anos, quatro, cinco anos, no Jacintinho, alguém parou para olhar uma roupa numa loja, numa vitrine, achando que era roupinha baratinha, chegou lá, não, meu amigo. Opa, um padrão financeiro médio alto. Então, assim, são muitos profissionais com muita habilidade, né? O empírico, ele tem um limite também. Você descobre algo dentro de você, algo seu, mas depois chega um momento que você precisa dar junto a alguém. Agora, vamos lá. O valor além do preço. Você já falou algumas coisas, mas dá para falar um pouquinho mais sobre essa denominação? Claro, que é o tema principal da semana. O que é o valor além do preço? O valor percebido das coisas. A gente estava discutindo hoje cedo que o valor que nós pagamos por algo para uns pode ser irrisório, para outros pode ser alto, dependendo do nível ao qual a gente percebe. Como a gente percebe, como nós percebemos as coisas, né? Então, nós queremos traduzir com esse tema da semana de moda justamente isso. O que você percebe mediante aquilo que você está comprando, né? Hoje, moda não é um princípio apenas consumista, né? O consumo pelo consumo. Mas já existem pessoas que já pensam em uma moda sustentável. Sim, muito bom. O consumerismo. Eu pensando que aquela roupa que eu estou comprando, ela é uma roupa sustentável, que não é oriunda de um mercado que é escravo, né? Ou uma empresa que está trabalhando com fibras de garrafas PET para construir as suas camisas, né? Então, tem vários princípios consumeristas que nós já estamos percebendo no mercado de moda. Não é simplesmente eu consumir um produto simplesmente pelo status ou pela riqueza que ele traduz, mas a forma como ele traz como benefício para a sociedade. Porque moda, ela tem que ser um princípio reverso também. Não é apenas uma busca pelo prazer. Não tem que ser uma busca pelo prazer, mas eu também tenho que consumir algo para o meu prazer, mas também traduzir isso um benefício para a sociedade. Se eu consigo comprar hoje, por exemplo, uma camisa fabricada através de garrafa PET, né? Que já existem camisas que são todas recicladas em garrafa PET pela fibra. É a própria fibra da garrafa? A garrafa PET é reciclada, se constrói um tecido através desse princípio, uma trama que eles misturam tanto a garrafa PET reciclada com outros princípios orgânicos e constroem um tecido e fazem camisas. Show, lindo. Perfeito. Então, tem o princípio, é um produto que traz um prazer pessoal e um produto que também traz um benefício para a sociedade. Eu estou retirando, eu estou tirando garrafas PET do meio ambiente, eu estou denegrindo menos ao meio ambiente, o princípio mais sustentável. Então, nós temos também que começar a trabalhar esse princípio consumerista. Não é simplesmente chegar lá e comprar um, dar mil, dois mil, três mil, dez mil reais no vestido, se me achar bonito, mas e o que é que você está trazendo de retorno para a sociedade? O que é que está sendo de benefício para a sociedade e para os outros, a não ser o seu prazer de status? Tem essa visão. Muito interessante, muito bom, Rafael, muito bom. Eu estou percebendo também o seguinte, a moda já há algum tempo deixou de ser algo para uma produção pessoal e aí já vem virando um negócio. O mundo já descobriu isso, grandes centros já estão exatamente, totalmente antenados assim, para o grande negócio que é a moda, que é a arte e Alagoas, você já está acreditando que está percebendo isso? Porque eu estou percebendo também que Alagoas há alguns anos já vem sendo um destaque, né? Em alguns desfiles, em algumas semanas da moda. Você percebe que o alagoano também tem percebido isso? Tem, então, se a gente for traduzir moda como mercado, a moda em si é um dos dez mercados que aglutinam uma das grandes massas de dinheiro, né? Se a gente for assim traduzir, a moda está entre esses dez mercados que mais consomem renda, que mais consomem dinheiro, que mais consomem uma relação monetária. Então, hoje, o montante que é construído através de dinheiro no mundo para a moda é enorme, né? São bilhões e bilhões de dinheiro que hoje o mercado constrói e edifica. Então, se a gente for traduzir Alagoas, se a gente for só começar a compreender Alagoas, nós temos pessoas que estão começando a despontar no mercado, né? Uns já consagrados, mas outros não, que ficam escanteados, né? Que ficam fazendo trabalhos muito pontuais e que Alagoas não percebe o próprio valor que hoje, desses profissionais hoje, estão construindo aqui no cenário Alagoas. E o que leva esse profissional a ficar ali no anonimato, ali? E aí, o porquê do anonimato? Porque nós não percebemos esses profissionais. Às vezes, existem profissionais aqui, né? Aqui em Alagoas, que são mais reconhecidos fora de Alagoas do que o próprio Alagoas. Certo. Grande parte disso se dá porque ele não quer ser conhecido ou porque ele está fazendo trabalho que não está valorizando o Alagoas. Certo. Ele precisa também procurar ajuda, né? Ele precisa enraizar no mercado ao qual ele está, né? Do que adianta eu ser conhecido fora e não ser reconhecido como um profissional daqui de Alagoas com as pessoas daqui mesmo, que moram aqui em Alagoas? Entendi. Existem várias pessoas aí que são conhecidas, né? Exemplo de Marta Medeiros e outras que são conhecidas nacional e internacionalmente, que pegou a essência de Alagoas, mas antes dela despontar lá, ela foi buscar a origem dela, né? Por que hoje ela é conhecida internacionalmente? Porque antes ela foi buscar a essência, a raiz de seus produtos. Ela parte daqui da matéria-prima alagoana, né? E muitas pessoas estão escanteadas, produzindo moda, né? Ou customizando suas roupas e edificando o seu negócio, mas escanteadas assim, escondidas. E nós precisamos colocar mais holofotes nessa relação. Entendi. Pegar essas pessoas e trazer. Olha, gente, existe essa pessoa que trabalha com isso aqui em Alagoas. Existe essa aqui que trabalha com outro material. E em Alagoas precisa conhecer essas pessoas. Não é simplesmente marginalizá-las, né? E tornar elas esquecidas da sociedade e apenas enaltecer uma. Agora, é interessante que, mesmo essas pessoas aí, há muita gente ainda no anonimato, mas que vem realmente tendo um destaque, vem se despertando, vem acordando para a arte, para a moda, como um grande negócio. Pode citar alguns nomes que vão estar na semana da moda aqui? Então, nós temos Cacá Marinho, nós teremos Danúbia Barbosa. Danúbia é do Senac também. Isso, isso, exatamente. Nós teremos a Carol Borne, nós teremos um psicólogo para falar só sobre comportamento, como de consumo, Gerson Alves. Por que a gente precisa de um psicólogo? Para mostrar como é que a sociedade hoje consome. Dizer, olha, gente, a sociedade consome assim. E por ela consumir dessa forma, você tem que trabalhar essa estratégia para atrair este público para consumir o seu produto. Rafael, eu percebo isso. Eu percebo exatamente que muitos profissionais bons no mercado, em vários segmentos, e muito especialmente voltados para a arte, para a moda, aplicam alguns poucos recursos, às vezes, mas aplicam de forma errada com alguém que não é preparado para aquilo, e termina que não dando o resultado. E aí vem as frustrações. E quando vem a frustração, ou culpa a pessoa que não era preparada para isso, ou acaba desconstruindo a sua própria imagem, credibilidade, e acaba fechando o seu negócio. Porque não teve a ousadia de querer. E aí, infelizmente, nós temos um mercado onde as pessoas investem um pouco de conhecimento em profissionais que, de fato, são gabaritados. Essa é a realidade. Muito interessante. Tem poucas pessoas que querem investir em um produto de qualidade, e muitas pessoas que não querem investir em um produto com qualidade, em um capital humano que seja, de fato, valoroso para o seu negócio, porque acreditam que é caro. Eu conheço várias pessoas que hoje possuem dinheiro, várias empresas que possuem dinheiro, porém, não querem investir em profissionais que é gabaritados, porque acreditam que é um profissional caro. E aí, depois, vem essas frustrações que você acabou de citar. E aí, vem as frustrações. E aí, é o que a gente chama que é o barato que sai muito caro. E, às vezes, o que a gente pode chamar caro pode ser muito lucrativo em um curto, médio ou longo prazo. Nós temos que entender que existe essa visão de tempo de negócio. Não temos que pensar apenas no curto prazo. Nós temos um planejamento de médio e longo prazo. E, às vezes, resultados que demoram muito tempo, mas eles vão vir. Por isso, quando eu li o valor além do preço, particularmente, eu parti muito pra esse lado. Pra gente valorizar as coisas, não ver... Quanto é essa camisa, esse cabelo, sabe? Essa roupa. Ah, é muito caro, caro. Por que que é caro, né? Tem que se levar em conta o valor. Quem foi que fez, quem foi que produziu, quem foi que construiu, quem foi que criou, quem foi que idealizou. Todas essas pessoas que estão por trás, elas têm um valor. Muito bem, Rafael. Rafael, vai ser lá na... Na UNIT, Cruz das Almas, no Campos Maria Melchoua. A partir de que horas? A partir de amanhã, tá a exposição, né? A partir das 14 horas, a exposição começa com roupas customizadas, né? Mostrando um pouco como você pode customizar roupas. Muito bom, legal. Como é que você pode pegar o seu jeans que tá guardado e transformar ele em outra visão. E 28, 29, que é quinta e sexta, começam as palestras de workshops e desfiles de moda, comentados, das 17 às 22 horas. Certo, o público... Aberto a todo mundo. Paga quanto pra entrar? Aí, mais informações é só acessar. al.unit.br barra fab 2015. Aí lá tem valor, cronograma, todos os palestrantes e os nossos parceiros. Ótimo, perfeito. E daí você que é curioso, que é profissional, tanto os curiosos da área, quanto os profissionais formados, quanto os estudantes também de comunicação, de arte, de moda, de cabelo, de tudo, de estética, todos estão convidados a partir de hoje mesmo. Isso. Que horas hoje? A construção do evento começa a partir da manhã, na verdade. A exposição é a partir das 14 horas e 28 e 29 são os dias das palestras e workshops. Então, de amanhã em diante, hoje, mas hoje a gente começa pela questão da fomentação interna, apenas dos alunos. E a partir de amanhã, a exposição é aberta ao público e as palestras quinta e sexta. Ok, Rafael Pereira, muito obrigado. Eu agradeço. A você também que está em casa, obrigado por permitir que o Rafael Pereira, Ariel Fernandes, toda a equipe da TV Mais estivesse na sua casa por alguns minutos. Fique com Deus, até amanhã, se ele nos permitir. Fique também na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior. Aproveitando, mandando um abraço aí para o Vitor Luz, grande Vitor Luz. Um forte abraço, um homem que domina aí essa área de assistência aí para muitos profissionais de vários segmentos e, com certeza, um grande profissional também da área da comunicação. Um abraço e até amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.